As imagens de circuito mostram apenas uma picape branca com a betoneira na carroceria e passando pela rua Caetano de Franco. Repare que a placa do veículo está tampada. O furto foi nesta quarta-feira, antes das seis horas da manhã. O equipamento é do Geovane, que é mestre de obras. É muito doloroso, porque a gente adquire com dificuldades trabalhando, honestamente, enquanto um ordinário desse vem aí e leva o tempo da gente. A betoneira estava guardada nesta casa em que o Geovane está fazendo uma reforma. Como ele mora na casa em frente, não viu problema em deixar o equipamento aqui dentro. Antes era este portão de grade que estava trancado com corrente e cadeado, o que não foi suficiente para evitar o furto. Ainda não se sabe quantas pessoas estão envolvidas neste crime. Mas imagina-se que seja mais de uma, já que a betoneira é bastante pesada e uma só pessoa não conseguiria colocá-la na carroceria da picape. Depois do furto, os bandidos fugiram por esta rua. O mestre de obras abriu um boletim de ocorrência. Ele está preocupado, já que precisa da betoneira para trabalhar. O prejuízo foi de cinco mil reais. A gente que trabalha o dia a dia, ainda mais nessa área aqui, numa área que a gente não ganha, assim, muitas coisas, né? A gente trabalha para sobreviver. Os pedreiros que trabalham com o Geovane contam que já souberam de outros furtos, que aconteceram nas mesmas características que este. A gente já viu o povo falando sobre essa caminhonete branca, né? Porque quando aconteceu, logo assim que aconteceu o fato, a gente ligou para alocar uma, né? E aí o pessoal lá da locadora falou já sobre essa caminhonete que anda furtando na região. O Geovane pede ajuda para quem souber informações avisar a Polícia Civil, através do número 197. Eu quero, assim, que se alguém que ao ver essa reportagem, está vendo que é um pai de família que realmente precisa do equipamento para o trabalho, né? E essa pessoa, alguém vir, que vem adoniciar, né? Onde foi o paradeiro dessa bitoneira, né? Que a gente precisa ver se recargar ela, né?